Galera, esse aqui, ó, foi o nosso bolo aqui do mês da confeitaria na prática, tá? Eu acabei errando nele aqui, eu coloquei o meu pó ouro aqui, abusei com o pincel e acabou caindo aqui em cima, teve alguns errozinhos aqui, eu tive que corrigir o bolo, mas galera, eu tenho certeza que se você seguiu passo a passo lá daqueles materiais que a gente mandou lá no grupo do WhatsApp, tá? Você vai conseguir fazer bolos assim maravilhosos como esse, tá? Fala confeiteiros e confeiteiras de plantão, tudo bem com vocês? Galera, dando início aí ao mês da confeitaria na prática, tá? O vídeo de hoje é sobre decoração de bolo, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo sobre decoração. Pra você ainda que não entrou no meu grupo lá do WhatsApp, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo e pra você ainda que não tem o recheio de pão de ló e do recheio de abacaxi com coco, eu vou deixar aqui, tá? Tá em algum lugar aqui o link aí da descrição, aí você pede pra participar lá, tá? Então vamos lá pra decoração, galera? Galera, tá aqui o meu pão de ló, olha só, já tá aqui, tô usando aqui um disquinho que eu põe embaixo, ó, meu pão de ló, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, tá? E aqui tá o meu recheio, tá? O que é que eu vou fazer? Tá, vou apresentar primeiro aqui os outros materiais. Tô pegando aqui as cores, ó, rosa cereja, laranja, tá? Salmão. É, eu tô usando da Fab, galera, da Mix, ó. Pra mim, aqui não importa a cor, entendeu? A marca, na verdade. Todas elas dão o mesmo resultado, tá bom? E aqui eu tô usando também, ó, Facas, ó, espátulas. Tô usando também essa espátula aqui, ó, de textura, tá? Opa, apareceu até a marca aqui, ó, ó. Espátula de textura. Tô usando também aqui, ó, um pozinho ouro, tá? Pro decoração final. Tô usando pratos. E um pincel. Vamos lá pra o nosso recheio, pra nossa decoração do bolo. Primeiro a gente vai rechear o bolo, tá bom? Galera, vamos voltar aqui e vamos bater o nosso chantilinho, tá? Eu tô usando aqui, ó, esse chantilinho aqui, ó, o Lala, da Gould, tá? Eu coloquei aqui, galera, ó, 12 horas da minha geladeira, tá? E antes de usar ele, eu coloco de 15 a 20 minutinhos no congelador, tá? Então eu comprei e coloquei aqui na parte de baixo da geladeira por 12 horas. E quando eu for usar, eu coloco no meu congelador por 15 a 20 minutinhos, só pra dar uma consistência. Não deixe ele cristalizar, tá? E aqui, ó, na minha batedeira, eu vou colocar aqui pra bater. Primeiro na velocidade lenta. A galera aí do WhatsApp aí que tem o material. Galera, só um recadinho pra vocês aí do WhatsApp. O conteúdo tá lá, tá? A galera já sabe de todas as dicas, tá bom? E é o mesmo material que eu ia mandar lá no WhatsApp, tá? Então assim, ó, eu vou colocar aqui, tá? Não deixe cristalizar. Vou deixar bater aqui e já já eu mostro o resultado. Eu não vou colocar aqui agora, senão vai fazer muito barulho aqui. Quando bater o chantilinho, eu volto pra vocês e mostro o processo, como que ficou, tá bom? Vamos lá? Galera, já bati o meu chantilinho, tá? Ó, tá vendo? Essa textura aqui, ó, vocês dão uma olhada aí, ó. Tá vendo como ele tá bem lisinho, ó? Ó. É assim que ele tem que ficar, ó. Bem lisinho, ó. Se você olha aqui, não sei se vocês estão vendo direitinho aí. Eu vou passar uma... Não sei se vocês estão vendo direitinho aí, ó. Tá vendo, ó. Bem lisinho, ó. Tá vendo? Esse é o ponto ideal pra decorar o bolo. O que é que eu vou fazer aqui, ó. Você lembra do recheio? Lembra do meu recheio? Recheio de abacaxi. O que é que eu vou fazer, ó. Ele fica um pouco doce, tá? Se a gente aplicar ele diretamente no bolo. Eu vou quebrar o sabor dele com um pouco de chantilly, tá? Tá, eu vou colocar aqui, ó. Um pouco de chantilly. Aí eu venho com o nosso recheio. Vou aplicar aqui no nosso bolo. Nosso recheio de abacaxi. Que esse recheio aqui é top demais, ó. Vê, ó. Isso aqui dá um sabor maravilhoso, ó. Aqui, aqui você dosa a textura. Se você quiser mais abacaxi, você coloca. Se não quiser, entendeu? Então aqui você, você dosa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai molhar o nosso bolo, tá? Eu posso molhar ele, galera. Até que você tá vendo essa calda aqui, ó. Essa caldinha aqui. Eu vou molhar ele com essa calda aqui do meu abacaxi, ó. Tá? Como bolo de abacaxi, eu vou molhar ele com essa caldinha do abacaxi. Vamos ver como é que fica. Vou molhar aqui com a colher, ó. Tem problema se ele ficar os pedacinhos do coco, ó. Você pode molhar com a caldinha do abacaxi, ó. E ele vai ficar os pedacinhos do coco, ó. Aqui, desse recheio, galera, a gente não perde nada, tá? Nada, ó. E aqui a gente vai aplicar a primeira camada do recheio, tá, ó. Primeira camadinha. Espalha com a colher mesmo. E aqui eu vou aplicar a outra camada, né, de pão de ló. E venho novamente aqui, ó, ó. Com a calda. Não falo pra vocês, que aqui a gente não perde nada, ó. Pode deixar os pedacinhos do abacaxi mesmo, não tem problema, ó. E aqui eu venho novamente, ó. Aplico outra camadinha de recheio. Só espalho. Tô usando uma colher mesmo. Dá uma espalhadinha. Galera, já colocamos aqui a nossa camada, ó. Se você dá uma olhada aqui, eu usei uma, duas, três camadas de recheio, tá? Então, esse é o bolinho, já tá recheado. Lembrando que eu molhei todo esse bolo aqui com a calda do abacaxi, do próprio abacaxi, tá? Então, pra ficar um bolinho bem mais gostoso. Dá uma olhadinha. As camadas, tudo certinho, ó. E agora a gente vai pra parte do chantilinho, tá? Vamos lá? Galera, até aí tudo certo? A montagem do bolo, o recheio, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aqui, pode comentar aqui abaixo, tá bom? E vamos lá agora pra nossa decoração, tá? Eu tô trabalhando aqui com três cores. Agora dá. Tô trabalhando aqui com três cores, ó. O rosa, o... Esse aqui é... Esse aqui é o laranja e esse é o salmão, tá? Três cores. E a gente vai aplicar agora no nosso chantilinho, tá? Vamos lá? Vou colocar um pouco aqui, ó. Primeiro eu vou aplicar o rosa. Coloquei aqui umas oito gotinhas aqui. Vou dar uma mexida. E aí eu procuro a textura correta. A tonalidade, na verdade, que eu quero. Eu quero uma... Uma coisinha bem mais fraca, ó. Eu acho que esse aqui... Agora aqui eu vou aplicar... O meu salmão aqui. Salmão. Tá? Vou aplicar, ó. Coloco mais um pouco de chantilinho. E vou também colocar a mesma quantidade, ó. Passar uma gotinha a mais. Vou dar pra usar um mexiquinho aqui até... Essa é a cor ideal. E agora a gente vai aplicar o nosso chantilinho, tá? Tô usando aqui uma manguinha descartável, tá? E agora a gente vai aplicar o nosso chantilinho. Eu vou começar pelo rosa, tá? E a gente vai aplicar ele aqui embaixo do bolo aqui. Eu vou fazer duas linhas aqui, tá bom? Vamos lá? Vou aplicar aqui embaixo. Primeira cavada. E vou aplicar novamente aqui, ó. E agora, na continuação aqui, ó. Você vai aplicar o salmão. Salmão, desculpa. Vem novamente aqui, ó. E agora a gente vai aplicar outra cor aqui em cima. E agora a gente vai aplicar aqui em cima, ó. O laranja. Colocar aqui em cima também, ó. Galera, até aí tudo certo? Tá tudo tranquilo? A aplicação das cores aqui no nosso bolo. Do chantilinho e tal. Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, galera, deixa o comentário aqui embaixo, tá? Vamos agora pra nossa espatulagem, tá? A gente vai espatular o nosso bolo agora. Vamos lá, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Se você olhar, você vê que o bolo ainda tá um pouco meio que... Cheio de falha, tá vendo? E aí agora você vem fazendo o trabalho com a espátula, tá? Sempre a espatulazinha leve. Você vai, ó. Tá vendo, ó. Dando forma ao seu bolo, ó. Começa sempre de cima. Tá vendo, ó. Você vai vindo aqui com a espátula. Tá? Se você tiver mais aqui, ó. Se quiser aplicar um pouco mais, você pode aplicar, tá? E esse é o trabalho. O mais reto possível. Pra gente conseguir... Dar uma textura legal pro nosso bolo. E aí, galera. Com a sua espátula, ó. De textura, tá vendo, ó. Essa espátula. Coloque ela sempre um pouco inclinadinha, tá? Nunca assim. Tá? Coloque ela inclinadinha um pouco assim, ó. Não sei se você está olhando aí, tá vendo? Assim. E aqui, eu vou alisando o bolo, ó. Girando a bailarina. E... Tá vendo, ó. Esse é o acabamento que eu quero no meu bolo. Pra você olhar. Tá vendo, ó. As cores, ela tá se misturando aqui, tá vendo? Aqui tá o rosa. Tá vendo o laranjinha aqui. O alisamento que ele começa a ficar, tá vendo? Ainda tá cheio de furinho ainda. E você não para de mexer. De espatular ele, tá? Galera, até aí tudo certo. A aplicação das cores. Galera, comecei um bolo aqui pra demonstrar pra vocês. Pra mostrar pra vocês como é que funciona. Eu misturei aqui três cores, tá? Se você olhar aqui, o salmão, ele não sobressaiu muito no bolo, entendeu? Aqui você pode colocar um branco também, se você quiser. Então, fica a critério, tá? E agora a gente vai fazer o trabalho da ondinha, tá? Você vê aqui, dá uma olhadinha nesse bolo aqui. Você vê aqui que ele tá, né? Ele tem aqui o rosa embaixo, tá vendo? Se você olhar, o salmão, ele tá aqui embaixo, ó. Entendeu? No meio. E o laranja aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar as ondinhas na lateral. Com a mesma espátula, tá galera? Com a mesma espátula aqui que eu tô usando aqui. Eu vou pegar aqui na lateralzinha aqui dele, ó. E vou fazer assim, ó. Vamos lá? Ó. Você vai girando, ó. Vamos pôr um pouquinho ali, ó. Vem pro seu espátula, ó. Até chegar aqui em cima. E aqui você vai fazer o mesmo processo, ó. E aqui, ó. Você faz a listinha aqui em cima, tá? Ó. Vamos lá? Ó. E agora, galera, a gente vai pra aplicação das nossas rosas, ó. Olha que bonito, ó. Vou colocar... Vamos aqui, ó. Galera, esse aqui, ó. Foi o nosso bolo aqui do mês da confeitaria na prática, tá? Eu acabei errando nele aqui. Eu coloquei o... O meu pó ouro aqui. Abusei com o pincel e acabou caindo aqui em cima. Teve alguns errozinhos aqui. Eu tive que corrigir o bolo. Mas, galera, eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo lá daqueles materiais que a gente mandou lá no grupo do WhatsApp, tá? Você vai conseguir fazer bolos assim maravilhosos como esse, tá? Muito obrigado aí. Se você gostou, curte, compartilha aí, marca amigos, tá? E não esqueça que todo o material eu vou deixar lá. Vou deixar o link aqui do nosso grupo do WhatsApp. Todo o material vai ser disponibilizado lá, tá bom? Galera, muito obrigado a todos aí. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do bolo aí. Mas pode falar mesmo, galera, tá bom? Valeu aí, um forte abraço a todos e fui!